Pra Helena também, a todos que acompanham o programa. Verdade, né? Aqui é um local que o Paulinho conhece muito bem. O Corinthians faz esse tipo de transação com clubes menores, né? Com muita frequência. Atualmente no elenco corintiano tem algumas situações dessas, como por exemplo o Tiaguinho e o Bruno Xavier, que vieram do Nacional, né? E já estão integrados ao elenco profissional. Ambos já foram escalados pra partidas, né? Não chegaram a estrear ainda com o time principal, mas participaram de pré-eleção, conheceram o estádio da Arena Corinthians, né? Enfim, aos poucos são integrados. Isso aconteceu com o Paulinho, ele foi muito bem, partiu aí pra Europa depois em sequência, agora na Copa do Mundo, né? E o Corinthians tem feito isso com uma certa frequência. Primeiro, informações do Corinthians, que se prepara pra encarar o Santos na próxima quarta-feira, né? O jogo a partir da manhã na Arena Corinthians. A gente tem imagens aqui do treino, o treino de aquecimento que começou agora há pouco aqui, o Osmar Loss libera esse trecho do treinamento pra gente acompanhar, pros jornalistas fazerem algumas imagens, né? Pra gente ver o ambiente, ambiente muito descontraído, muitas risadas ao fundo aqui, né? Um pouquinho antes de entrar a gente acompanhava aqui aqueles famosos pedecos na orelha, né? Um pouco antes estavam jogando aquele tradicional futimesa, né? Que tá virando mania aí entre os jogadores de futebol. Mas um ambiente muito tranquilo, o técnico Osmar Loss, que começa a partir de hoje, praticamente ontem, o elenco principal ficou na academia fazendo um treino regenerativo. Hoje ele começa a quebrar a cabeça e pensar no time que encara o Santos amanhã. Um jogo importante pro Corinthians, que perdeu no final de semana pro Flamengo, caiu na tabela de classificação, e todos irão lembrar das metas do Corinthians. e todos irão lembrar das metas do Corinthians. e todos irão lembrar das metas do Corinthians. e todos irão leminar das metas do Corinthians. e todos irão lembrar das metas do Corinthians. E o Jesus acredita para o Corinthians. e aí Antes da parada da Copa, que era a classificação para as oitavas de final na Libertadores da América, a classificação na Copa do Brasil e também se mantém entre os líderes do Campeonato Brasileiro. E essa meta muito passa pelo jogo de amanhã, principalmente contra o Santos, um jogo em que o técnico...